Fala, galera! Eu sou o Koja e estou trazendo as notícias do dia. Chaves de Valorant, como conseguir? GTA dá grana em game para os jogadores. Novo Tony Hawk's Skate, nova DLC do Mortal Kombat, Lineage 2M em 8K, 144Hz, Guerras no New World, Crucible, jogo de tiro da Amazon, chega no dia 20, Microsoft anuncia Xbox 2020, Star Wars Jedi Fallen Order com novidades gratuitas e o guia de Torghast aqui no KojaGamer. Fala, seus lindos! Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que encontrem todos muito bem. IGN Brasil traz a matéria aqui de Valorant, como jogar o beta fechado. Tiveram outras pessoas que já fizeram isso, mas resumidamente, aqui eles explicam direitinho. Você precisa ter uma conta na Twitch, você precisa ter uma conta na Riot. Vincular sua conta na Riot na Twitch e assistir qualquer jogo, qualquer streamer que esteja fazendo stream de Valorant, porque os drops estão ativados. Embaixo de onde está escrito o nome do jogo, está escrito também drops ativados. Veja esses streamers. Segundo a matéria, a IGN Brasil disse que a Twitch confirmou que não tem como você assistir duas, três streams ao mesmo tempo, que isso não vai aumentar as chances de você dropar a chave. A chave vai ser dropada do mesmo jeito. De qualquer maneira, qualquer dúvida, a matéria está na descrição deste vídeo. A IGN Brasil também trouxe a matéria. A GTA Online oferece 500 mil de graça em maio. É extremamente fácil de resgatar e realmente é extremamente fácil de resgatar. É uma matéria super curta. É só você logar no game. A Rockstar fez esse tweet mostrando que apenas durante o mês de maio, se você conectar no GTA Online, você vai resgatar 500 mil GTA Dólares, ou dinheiro de GTA, como você quiser chamar. O dinheiro pode demorar até sete dias para entrar na sua conta depois que você fez o login. Se você curte e gosta de jogar GTA Online e quer uma graninha fácil, está aí, só logar no game. A Adrenaline Wall traz a matéria. Novo Tony Hawk's Pro Skate chega em 2020. E a EA poderá lançar Skate 3 Mobile. Então, o Jason Dill, ele comentou essas informações neste podcast aqui, Stop and Chat, Jason Dill. Ele fez aí o podcast e falou sobre várias coisas. Dentre elas, falou que vai vir um novo jogo do Tony Hawk Pro Skate, que vai ser lançado ainda em 2020. Além disso, ele também comenta que a EA entrou em contato com ele para fazer um jogo ou para ajudar em um jogo de skate. E, na verdade, o jogo de skate já é um jogo conhecido, que é a versão mobile do Skate 3. Ele até fez um comentário meio grosseiro no podcast. Olha aí. Olha, não é nada demais, mas ninguém quer sua versão mobile idiota de Skate 3. Faça a Skate 4 de uma vez. Esse tipo, só façam e produzam o game que eu participo de novo. Essa é uma pessoa que não está por dentro do mercado, não sabe como os jogos mobiles estão crescendo e como as pessoas estão cultivando cada vez mais jogar e se divertir nos games mobiles. De qualquer maneira, a informação é somente essa. Não tem nenhuma outra informação. E eu achei estranho ele ter comentários sobre, né? Ter comentado sobre o novo jogo do Tony Hawk e ele disse que ele participou do jogo com uma música. Será que ele não assinou nenhum NDA? Nada que ele não pudesse dizer? Achei estranho isso, mas pode ser real. De qualquer maneira, vamos aguardar. Não tem nenhum anúncio, mas já tinham dito uma matéria parecida. A própria Adrenaline Wall tinha comentado uma matéria muito parecida com essa no início ou no final do ano passado. Na verdade, no final do ano passado. Vamos aguardar ver quando tiver mais informações, eu trago aqui pra vocês. Adrenaline Wall também trouxe a matéria. DLC de história para Mortal Kombat 11 a caminho, revela PlayStation Brasil. A PlayStation Brasil soltou esse teaser aqui, que parece que é de uma animação maior, aonde parece que vai ter uma continuação, uma DLC do Mortal Kombat 11. O vídeo foi publicado no Twitter sem prévio aviso e nele você vê Raiden junto com Liu Kang e eles conversam e depois Liu Kang abre um portal e três figuras aparecem do portal. Na verdade, só silhuetas aparecem do portal. Ainda não dá pra saber se são três novos personagens, se são personagens antigos ou o que vai ser. A revelação acontece agora dia 6 do 5 de 2020 e todo mundo tá achando estranho porque no Twitter oficial do Mortal Kombat não apareceu nada. No Twitter do Game Director, da pessoa responsável também, que é o Ed Boon, não apareceu nada. Então vamos aguardar. Deve ser alguma coisa muito legal que vai acontecer. E tendo mais informações, eu trago aqui pra vocês. A MMORPGBR traz a matéria Lineage 2 MMORPG para celular irá receber em breve suporte à resolução 8K com taxa de atualização gráfica para 144 Hz. Pra quem não sabe, o Lineage 2 é pra ser jogado com aquele programa que foi feito pela própria empresa que desenvolveu o Lineage, o Purple. No ano passado eu comentei bastante sobre o Purple, que muitas pessoas achavam que ia conseguir rodar em computadores de baixa performance, esse tipo de coisa. E não, o Purple é um emulador super cavalo, por assim dizer. E você precisa de uma máquina bem forte pra poder rodar. Eu até fiz o comentário, pô, se eles estão rodando, mandando esse emulador, porque já não faz logo a versão para computador em vez de fazer isso. A Anysoft investiu mais agora em Lineage 2, já que em três meses ela fez uma receita de 150 milhões de dólares. Então agora o Lineage 2M vai poder ser jogado a 8K 144 Hz pelo emulador Purple, que é da própria empresa. O New World fez uma postagem no seu blog oficial chamada Guerra. Foi no dia 30 de abril e eu, infelizmente, só que estou conseguindo trazer agora pra vocês. Eles atualizaram como é que vai ser as guerras, o PVP, dentro do New World. Eles falam como é que vão acontecer essas guerras. Vão ser duas facções por vez. Só que a terceira facção não vai ficar de fora. Ela pode ser alistada, ou você pode ser um mercenário da terceira facção, ajudando uma das duas outras facções. Então eles explicam um pouco de como isso vai acontecer. E o mais interessante, eles mostram as armas de cerco que você vai poder ter, tanto do lado de quem está atacando, quanto do lado de quem está defendendo. E todas as duas facções que estiverem lutando entre si, vão ter armadilhas disponíveis, que são essas duas minas. Uma é uma mina, a outra é um barril de pólvora. Eu achei muito interessante este berrante, que ele vai poder curar e dar moral para a equipe que estiver utilizando ele, para melhorar os seus personagens e conseguir, talvez, vencer a guerra. Está tudo bem explicado. Cada vez mais New World se parece muito interessante, não só no quesito PVP, mas PVE. Você vai ter que fazer coisas no PVE para enfraquecer e poder ter essa luta no PVP. Então, assim como foi prometido, os desenvolvedores de New World realmente estão fazendo um equilíbrio entre o PVE e o PVP do jogo. A DM traz a matéria. Crustible, game de tiro da Amazon, chega agora dia 20 de maio para PC. Então, aqui eles estão fazendo blá blá blá, falando um pouco sobre Crustible, é o game de tiro da Amazon, não sei o quê. Mas ele vai vir já com três modos de jogo. O Half of Hives, o Harvard's Command e o Alpha Hunters. E, na verdade, é assim. No primeiro, são dois times de quatro jogadores que vão lutar contra chefões, então seria o modo PVE do jogo. E os outros dois já são o modo PVP. Um é de times, quatro contra quatro. E o segundo são vários jogadores em times no estilo Battle Royale. Ele vai ser free-to-play e é o mesmo estúdio que está cuidando de outros jogos como o New World que eu acabei de apresentar. Parece ser bem interessante essa levada de games de FPS que estão surgindo, assim como o Valorant. Isso só traz mais jogabilidade, mais divertimento para nós, usuários e jogadores. A The Enemy também trouxe a matéria. A Microsoft revela a introdução do Xbox Series X e promete novidades mensais. Então, agora são os anúncios que vão ser chamados de Xbox 2020. Começa agora quinta-feira, dia 7, com um anúncio mostrando a jogabilidade, um gameplay, provavelmente, de Assassin's Creed Valhalla no PlayStation 5. Essa nova iniciativa da Microsoft é sempre estar trazendo, todo mês, informações não somente sobre os jogos, não somente sobre o Xbox Series X, mas tudo o que eles estão fazendo a princípio de games. Vocês viram aqui no trailer que passou o anúncio é super rapidinho e a ideia é que você fique sempre ligado. Eles vão estar avisando antes e passando nos canais oficiais deles. A Voxel trouxe a matéria. Star Wars Jedi Fallen Order recebe update com novos modos e visuais. Então, a Respawn Entertainment e a EA lançaram novidades para Star Wars Jedi Fallen Order. Dentre eles, você vai poder agora jogar um modo aventura a mais, que você vai poder trazer todos os colecionáveis que você fez até o momento. Segundo as informações aqui da matéria, modelos novos, entre aspas, foram adicionados ao game. Então, está melhor a movimentação dos personagens, a jogabilidade. Eles deram um improved, eles melhoraram tudo isso dentro do game. Como eu disse, a nova Jornada Mais ou o novo modo de jogo mais, ele vai ter o treinamento de meditação que vai ser acessado em certos pontos do jogo que você vai poder mudar alguns personagens ou alguns inimigos e a dificuldade deles também para você poder jogar. Tem uma nova versão do Call Casts que ele vai estar utilizando, o Uniforme Inquisidor e um sabre de luz vermelho também que você vai poder adquirir. Alguns detalhes também que foram modificados, como por exemplo, mudar as configurações do tamanho do texto da tela e eventos rápidos você vai poder esquipar dentro do jogo. Tem mais uma série de informações. O trailer de anúncio foi este aqui que está passando aqui embaixo. Eu achei super interessante. Jedi Fallen Order, no ano passado, ele ficou durante 3 ou 4 meses com muitas vendas acontecendo. Ele foi um dos 10 jogos mais vendidos durante 3 ou 4 meses. Inclusive, se eu não me engano, em setembro do ano passado, ele estava no top 1 dos jogos de PC ou console sendo mais vendidos. De qualquer maneira, se você quer ler essa matéria na íntegra, saber tudo o que vai acontecer, o link está na descrição deste vídeo. O Allred traz a matéria Torghast Tower of Damage, o Overview Guide já está no live. Então, no PTR já saiu uma série de informações sobre o Torghast e o Allred está atualizando. Se você clicar neste link aqui, Torghast Tower of Damage Overview, você tem um Overview, como eles chamam, ou um guia completo explicando tudo, tudo sobre a Torghast e o que já foi implementado agora. Houveram novas informações adicionadas, terça-feira agora, em virtude da atualização do Alpha, mas você já pode ter essas informações aqui. Se você, como eu, não recebeu ainda o Alpha ou não conseguiu acesso ao Alpha, você vai se utilizar do Allred para atualizar as informações. E aí, eu queria saber o que você achou, você curtiu? Não curtiu? Não esquece de se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho para sempre receber os vídeos do canal. Aproveita, deixa um comentário aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Ela é importante, ela me ajuda a dar engajamento aqui no canal. Indica esse vídeo para alguém, compartilha com alguém, quer saber, essas informações me ajudam demais. Não esquece também que eu faço o live stream, elas acontecem segunda a sábado, a partir das 6 horas da tarde, na twitch.tv barra cojagamer. Aos sábados tem sorteio, quem ganha escolhe o prêmio, dentre eles 30 dias de Exit Lag, que é o melhor pingbuster do mercado. Você pode utilizar ele por 3 dias de graça para testar, e graças a uma parceria que eu fiz com a empresa, se você utilizar o código COJA, você tem 20% de desconto. Todo mundo pode utilizar, passa para quem for necessário, para todos que quiserem utilizar o Exit Lag até para conhecer, eu agradeço demais. Aqui embaixo tem o botão membro, clica no botão veja os benefícios, me auxilia e apoia-me. Apoia-me? Ah, me apoia a continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui para vocês. Eu vou ficando por aqui, um beijo! E até o próximo vídeo!